E você conhece esse aqui que é o cachorrinho da abdomoplastia? Esse é o dreno de abdomoplastia, que é o dispositivo que serve para tirar os líquidos na área operada. Quando o paciente faz uma abdomoplastia, uma lipospiração, é normal a região acumular líquido. Esse dreno vai retirar o excesso de líquido na região, que poderia fazer com que a cicatriz abrisse. E como é que funciona esse dreno aqui? Ele é bem simples. Ele tem essa válvulazinha aqui, que no momento está aberta, então primeiro a gente tem que fechar essa válvula. Tá fechadinha aqui. Agora a gente vai abrir aqui a tampinha, esvazia o excesso de líquido, depois aperta para dar vácuo, não pode esquecer de apertar. E por último, abre aqui a válvula de novo, tá? É importante fazer esse funcionamento aqui pelo menos três vezes ao dia, para que o dreno continue na função dele de puxar o excesso de líquido e evitar que a cicatriz abra por um inchaço muito grande na região. E você sabia como é que esse dreno funcionava aqui? Já viu alguém com esse dreno? Comenta aqui embaixo que eu quero saber.